Olá, meu nome é Luiz Renato e sou proprietário da barbearia Duque. Quero passar para vocês que também não será apenas uma barbearia. A gente vai contar com o espaço feminino também, que vai vir o espaço do Queza, juntamente num novo endereço, que é na Duque de Caxias 1154. Ok? E acrescentar aqui a parceria do esporte, não é apenas uma luta, é essa luta, é incrível. E sempre que a gente tiver a oportunidade de estar com essa parceria, estaríamos vendo você que viu. Ok?